Esqueceu de comprar aquele produto que você precisa e está sem tempo para esperar a entrega? Conheça o serviço Clique e retire da Calunga. Retire seus produtos em até duas horas. Tem sempre uma Calunga pertinho de você. E o melhor de tudo, sem precisar pagar o frete. Mais conveniência e rapidez para você. Compre no site no app ou na loja.